Na maioria das construtoras, na maioria dos projetos, ou ela é dessa forma ou ela é alguma forma parecida com essa. Às vezes muda um pouco a questão de quarto, de cozinha, de posicionamento, mas esses detalhes fizeram com que ela fosse a planta baixa mais construída no Brasil. E uma das vantagens dessa planta baixa, uma delas é que ela atende muito bem edifícios, então mesmo que você vá fazer mais pavimentos, ela atende. Se você for fazer ela térrea, ela atende. Programa Minha Casa Minha Vida, ou agora Programa Casa Verde Amarela, ela atende. Então por isso ela é bem queridinha aí. Ela possui excelente divisão do projeto arquitetônico, então tudo aquilo lá que eu expliquei para você sobre fluxo, sobre quadros de necessidades, posicionamento de cozinha, posicionamento de banheiro, essa planta baixa atende. Então tenho certeza que você que pretende construir vai conseguir tirar muita coisa dessa planta baixa, que parece ser uma planta baixa simples, mas ela tem tudo isso aí por trás dela. E outra coisa muito legal nessa planta é que ela tem setores e fluxos de movimentação muito bem definidos. Então você vai ter uma área íntima de um lado, uma área social de outra e uma área de serviço de outra. O projeto arquitetônico tem que dividir bem todas essas áreas e fluxos aí durante um projeto. Então estão curiosos aí para conhecer qual é a planta baixa mais construída do Brasil? Eu vou colocar aqui agora para vocês na tela, para que vocês consigam ver aí todos esses detalhes. Então aqui está nessa planta baixa e eu vou explicar detalhe por detalhe aqui para vocês e quais são os segredos por trás dessa planta baixa. Então o primeiro detalhe é que ela tanto pode ser construída em um lote, digamos aqui, de 8,5 por 15 com esses dois corredores laterais. Se você não quiser os dois corredores laterais, você pode construir aqui em um lote de 7,5 por 15. Então eu vou explicar para vocês aqui como é essa planta baixa. Nós temos aqui na parte frontal o acesso, né, aqui da residência. Você pode ter tanto aqui o portão de pedestres quanto o acesso a veículos. Neste caso aqui a gente deixou a garagem descoberta para poder se enquadrar aqui na metragem, mas você pode cobrir aqui a garagem também. Então vamos lá. Primeiro detalhe aqui, acesso, né? Logo aqui quando você acessa, você tem um espaço bem distribuído aqui para uma sala de TV que pode ser compartilhada com a sala de jantar, que são esses dois espaços. Avançando aqui na construção, você vai ter acesso à cozinha. Lembra que eu falei para vocês daquele detalhe lá do triângulo de movimentação aqui na cozinha? Então você tem aqui, quem estiver aqui ao centro cozinhando, tem um acesso fácil à geladeira, tem um acesso fácil ao fogão, tem um acesso fácil à pia e também consegue interagir aqui com alguma pessoa que esteja sentada aqui no balcão. Essa divisão é muito importante. Isso aqui, pessoal, que a gente tem aqui, esse espaço de sala de TV, sala de jantar, a gente considera, né, como se fosse uma área social da residência. Então é onde você vai receber uma visita, onde você vai preparar um jantar, onde os seus convidados, eles vão estar mais presentes. E existe uma segunda área da residência, que a gente chama da parte íntima, pessoal, que é justamente o espaço que vai ser mais reservado aos moradores. E como é que a gente dá acesso a esse espaço íntimo? É justamente a uma parte aqui onde a gente chama de circulação. Então, esse ambiente aqui chamado circulação, que pode ou não ter aqui uma barreira, né, pode ou não ter uma porta, é justamente onde vai dar acesso aos quartos. Então, nesse caso aqui, nós temos uma planta de dois quartos. Você pode ampliar esse corredor aqui para colocar um terceiro quarto. E esses quartos, através do espaço da circulação, eles vão ter acesso aqui ao banheiro. Então, vejam só que legal, né? Quem sai aqui do banheiro, ó, veja bem, você acabou de tomar seu banho, tá ali, às vezes, de toalha. Tem uma visita aqui na sala assistindo TV, né, ela tá aqui de costas. Você vai conseguir tranquilamente sair do banheiro aqui para o quarto sem ser nem mesmo notado. Isso aí é muito legal. E outra área também aqui de serviço, que tem acesso logo aqui pela cozinha. Então, fica extremamente prático para que você tenha aqui acesso ao seu tanquinho, à sua máquina de lavar ou à pia. Então, vejam só, detalhes legais. Cozinha e área de serviço próximas. Isso economiza muito aqui na sua parede hidráulica, né? Você, com um cano só, você tanto atende a pia da cozinha, como atende os pontos de água e esgoto aqui da área de serviço. Essa planta baixa permite diversas variações de fachada. Então, você pode colocar aqui a fachada de várias maneiras. Pode colocar um telhado colonial, pode colocar um telhado embutido, pode colocar um telhado de fibra e cimento. E o outro detalhe é o fluxo correto. Então, como eu falei para vocês, ó, percebam que você, a partir do momento em que você entrou aqui pela residência, ó, você tem tanto um acesso aqui pela área principal, você pode ter um acesso aqui pelo fundo, rodando aqui pelo fundo. Então, o fluxo aqui é bem estudado. A partir do momento em que você entra aqui, você não está atrapalhando quem está assistindo TV, você tem acesso aqui à cozinha e você tem acesso à área de circulação e acesso à área íntima aqui. Então, todo o fluxo aqui, não existe nenhum choque de fluxo, né? Você não vai ter ali uma divergência de utilização dessa residência. E um outro detalhe que faz com que esse projeto seja o mais construído do Brasil é justamente a possibilidade que você tem de construir um novo pavimento. Então, suponhamos que hoje você construiu ali e já quer deixar a laje pronta para um filho seu que, às vezes, vai casar e vai precisar construir, ou você quer deixar uma laje pronta para que você consiga ampliar, fazer uma outra casa e ter uma renda, né? um aluguel, você simplesmente consegue, através aqui de um acesso externo ou um acesso independente, o que é muito importante, construir aqui uma escada. E aqui nós já estamos no pavimento de cima. Então, vejam que você conseguiu executar um pavimento superior aqui, ó. As paredes coincidem com as paredes de baixo. Isso aí economiza bem, né? Na sua planta baixa, não precisa fazer muito detalhe estrutural. Qual a diferença aqui no andar de cima, né? Como a gente está no andar de cima, a gente teve que englobar aqui, ó, a nossa área de serviço junto com a cozinha. Então, nós temos aqui a cozinha se mantém, porém, nós temos aqui agora a área de serviço juntamente aqui da cozinha. O espaço da circulação e dos quartos permanecem exatamente iguais. E aí, como é que eu consigo provar para vocês que essa é a planta baixa mais construída do Brasil? Primeiro que, provavelmente, vocês já devem ter visto, né, alguma planta baixa nesse esquema ou parecido com esse esquema. Então, vamos lá. Como é que eu provo que essa é a planta baixa mais construída do Brasil? Se você olhar aí as principais construtoras do Brasil, né, as maiores construtoras residenciais, eu entrei aí no site de todas elas e eu vou mostrar aqui para vocês agora algumas das plantas baixas que estão disponíveis para compra e venda hoje no Brasil. Então, vamos lá. Não vou colocar aqui o nome, né, das construtoras. Então, veja só, amplamente utilizado pelas maiores construtoras do Brasil. Vamos analisar aqui essa planta baixa aqui, ó. Planta dois quartos, quarto principal, segundo quarto, sala, banheiro, social, cozinha, quintal e área de serviço. Então, exatamente aquilo que eu falei para vocês, ó, você tem acesso aqui de um lado, sala de TV com uma sala de jantar e aqui você tem a cozinha com acesso à área externa. Da área aqui de TV, da sala de jantar, você tem acesso à sua circulação e da circulação você tem acesso aos dois quartos e banheiros, ou seja, justamente aquele princípio, né, que eu expliquei para vocês. Vamos aqui a essa outra construtora. Eu peguei aqui de outro site de um imóvel que está disponível aí à venda no Brasil. Então, vejam só, você tem aqui entrada, né, da residência. Nós temos aqui a sala de jantar com a sala de TV englobada. Aqui à frente, a cozinha. Dessa cozinha você tem acesso a uma área externa. E aqui nós temos a circulação. E aqui temos o banheiro. E do banheiro você tem acesso aos dois quartos. Mais uma construtora aqui do Brasil com a planta baixa disponível. E vejam só, exatamente como a gente tem aqui, ó. Primeiro espaço, né, espaço social. Sala de TV, sala de jantar, cozinha. Área íntima aqui de circulação, dando acesso aos quartos e ao banheiro. Vamos aqui a mais uma planta baixa disponível aí no Brasil, né, à venda no Brasil por mais uma construtora diferente. E vejam aqui que, novamente, o mesmo princípio dessa planta baixa. Então, você tem acesso aqui a uma sala de jantar, uma sala de estar, né, com TV. Da sala aqui desse espaço social, você tem acesso à circulação. E através da circulação, você tem acesso ao dormitório 1, ao dormitório 2 e ao banheiro. Uma pequena diferença que teve aqui nessa planta baixa é que a cozinha ficou isolada, né, através aqui de uma parede. Então, você tem aqui cozinha e área de serviço. Então, coloque aí agora nos comentários, né, o que você achou dessa planta baixa. Já vamos respondendo aí algumas dúvidas, vou dando uma olhadinha aqui nos comentários. Deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal Vida Engenharia, se inscreva agora mesmo. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!